O Aleabron que eu vou contar pra vocês, nós estamos aqui na avenida em Aiamelo, frente à descida do escadão que tem aqui, um ecoporco tradicional, tem de tudo, e o velho amigo sofá queimado, estuprado na verdade, e aqui tem mais de que? Tem madeira de móvel, montaram algum guarda-roupa, resto de poda, saco de lixo, vaso sanitário, madeira, muita madeira, lâmpada fluorescente, deveria ser descartado no local apropriado, vidro, vidro também, lâmpada fluorescente, e aqui o cartaz da prefeitura, coitado, inútil nesse caso aqui, não consegue coibir o descarte clandestino, de entulho que ocorre aqui. Aqui, a avenida Luz de Marche, tem Aiamelo, uma das principais avenidas da região aqui de Vila Prudente, que faz a ligação dos três distritos, Vila Prudente, Parque São Lucas e Sapopemba. Coisa de louco, tem de tudo. É, tem gente que não colabora, que faz da cidade de Sampa, uma lixeira sem tampa. Não é por falta de esforço da prefeitura em coibir esse tipo de coisa. Mas, enquanto na região de Vila Prudente, Parque São Lucas e Sapopembas, temos três ecopontos, temos mais de 70 ecoportos, áreas em que parte da população descarta de Vila Prudente, Parque São Lucas e Sapopemba. Em alguns casos, não são apenas os carinheiros, mas caçambeiros. Já foi empreendido, já foi empreendido. Caminhão com caçamba descartando o entulho debaixo do viaduto de São Paulo. Então é carinheiro, é caçambeiro, é coisa de doido. Vamos ver aqui, ó. Aqui é a Avenida Luiz Inácio, tem anelos. O que que tem do outro lado aqui? Aqui tem mato. Descartaram o mato aqui também. Descartaram o mato aqui também. Ali, ó, a gente vê o entulho do outro lado. E o mato que tá aqui jogado, né? Qual é o número aqui da região? Vamos dar uma olhada. Aí em frente, o número 5.657. Aqui é onde você vê esse estado que tem do cinto. E o lixo? Tá grande, não? Eu tô filmando aqui. O lixo tá grande. Você tá tendo muito trabalho. Com certeza. Mas aqui na região, em qualquer lugar que a gente vá, a gente encontra isso. Qualquer lugar. Na Iamelo tem um monte. Em todo lugar. E você tá com o seu carrinho aí fazendo a limpeza. Por que que você acha que o pessoal tá fazendo isso aí? Não tem lugar pra jogar? Joga em qualquer lugar? É, eu acho que não tem um lugar adequado, né? Pra os caras colocaram. Então os caras colocam que é lugar, né? Aí deixa a... População. É, deixa a... Aqui deixa a causa da prefeitura fazer o resto, né? Mas eu não sei, né? Joga porque a prefeitura tira ou tira porque a prefeitura joga, né? Aí ninguém dá pra entender, né? Você trabalha muito tempo assim na Bahia e São Paulo? Faz sete anos. E acha de tudo na rua? Acho, com certeza. O povo é educado ou não? Você acha que tão jogando lixo no lixo? Ou tão fazendo na cidade de São Paulo uma lixeira sem tampa? Aí tem que... é várias partes, né? Tem pessoa que joga porque falta um pouco de... sei lá, né, mano? Educação. Educação, né? Ambiental. Porque isso aí é um crime ou não é um crime? É, com certeza. Com certeza. É o meio ambiente, né, mano? A hora que vai... Se topa a boca de louva é para onde? É para no Rio. Rio, Rio. Aí danou. Aí que eu fui com você, né? Se você tivesse que fazer um apelo aí, o que é que você falaria pra essa turma que anda jogando... Isso é lixo, né? O que tá aqui no sofá é lixo de casa, né? É lixo de casa. O que é que você falaria pra esses... Ah, se fosse fazer um apelo tem que pedir pros caras colaborar um pouco, né? Tem que colaborar pra poder não ficar jogando esse... Um monte de lixo de qualquer lugar, né? Tem que procurar ver aonde pode jogar adequado, pode colocar lixo, que lugar que não pode colocar lixo, né? E a pessoa hoje não usa esse meio. Qualquer lugar que acha que coloque, tá bom, né? Aí... É errado. Saiu... Saiu do muro de casa, tá valendo. Saiu do muro de casa, tá valendo. Saiu do muro da casa dele, tá valendo. Então isso é errado, né? Ele não entende... Ele não entende que a casa dele... Não. Faz parte... Não, ele não tá aí com o dia da manhã. Porque isso é... O espaço de tempo você vai ver que vai acontecer... Hoje o que tá acontecendo em São Paulo muito é isso, né? O teu nome é? Meu nome é Januário. Valeu, Januário. Deu. Dê uma bronca aí nessa turma. A gente tá construindo Goiás com o Porco. Abraço.